Patrícia, doutor João, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Boa noite. Começar a nossa conversa então pela inflação. O quanto ela está relacionada com o cenário global? Isso é interessante, né, Andresa? Obviamente, sim, é verdade que tem uma alta global no preço do petróleo e você tem também gargalos nas cadeias de fornecimento pós-pandemia ou durante pandemia de Covid. Mas existe um motivo claro para o Brasil estar indo muito pior. Você só tem a Argentina e a Turquia com inflação maior. E qual é? É a instabilidade política e mesmo econômica do governo, que estão pressionando o dólar. Então, você vê, cada vez que o governo ameaça descumprir o teto de gastos, falando, por exemplo, que precisa achar dinheiro para um auxílio Brasil turbinado, essa Bolsa Família, que seria uma esperança de aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Ou essa PEC dos precatórios, que também gera insegurança no mercado. Isso tudo vai resultando numa alta do dólar, que, por sua vez, impacta gasolina, impacta tudo. Então, não tem muito como o governo se descolar disso e culpar só o cenário global e a alta do petróleo e das commodities. Você tem um pedaço aí que, de fato, é culpa do governo. Por isso que a gente está muito mal comparado com outros países. E as classes mais baixas, sempre as mais impactadas, não é, doutor João? Os mais pobres, ficando cada vez mais pobres. Como inverter essa lógica? Olha, você não inverte isso a curto prazo. Tem que ter políticas de longo prazo para inverter isso. Políticas sociais, políticas compensatórias. Um monte de instrumentos para que você exercite. Os governos, já no passado, os governos já culparam a inflação. O chuchu já foi culpado pela inflação. Um monte de coisa foi culpada pela inflação. Então, isso é o que eu quero concordar com a Patrícia e enfatizar. Esse governo que está aí não propôs nenhuma política efetiva de combate à inflação ou, melhor, de minorar os impactos inflacionários, particularmente as classes mais baixas. Por exemplo, desapareceu qualquer política de segurança alimentar. Quando a gente vê as pessoas de condição econômica mais baixa, sem condições de comprar alimentos básicos, ou trocando alimentos, que antes conseguiam, sei lá, pelo menos uma ou duas vezes por semana comprar carne vermelha, hoje não conseguem mais. E aumentando o número de pessoas que passam fome. Aumentando o número de pessoas. O que é isso? É um governo sem uma política de segurança alimentar. E o Brasil, pela sua alta disfunção, certa diferença de renda, de concentração, nós somos campeões mundiais em concentração de renda, não pode andar para frente sem determinadas políticas de Estado, eu não digo de governo, de Estado, com que faça que recupere um pouco essa situação das pessoas menos favorecidas pela renda. Coisas, questões mais de longo prazo, como educação, ciência, tecnologia, investimentos, mas você precisa ter políticas compensatórias imediatas para essa população, que não se finda com o Renda Brasil, o Bolsa Família, o que for. Políticas claras, por exemplo, eu insisto, de segurança alimentar.